Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre um óleo essencial que eu adoro. Eu gosto dos óleos essenciais porque todos eles me ajudam de várias formas. Mostrei-lhe os meus preferidos e este é um deles. Estou a falar da bergamota, que é um óleo essencial cítrico. Portanto, a primeira indicação é para termos sempre cuidado a utilizar este óleo quando estamos expostos ao sol. Não devemos colocar a nossa pele quando vamos estar expostos ao sol, para não queimar. E então, este óleo essencial é antibacteriano, é anti-inflamatório e também tem propriedades antidepressivas. Portanto, ele é bom para o stress, para a ansiedade, é bom para relaxar, mas ao mesmo tempo é revigorante. Então, também vai nos ajudar a ter um sono reparador. Podemos utilizá-lo para dormir, que ele tem propriedades relaxantes. A nível físico também nos vai ajudar com a tosse, com as infecções, em que nós podemos colocar aqui no peito, diluído sempre, claro. Ele vai nos ajudar também com a nossa pele, em que podemos utilizar para o acne, para a psoriza, para o eczema, para a pele oleosa, sempre diluído. Também é bom para nos ajudar com problemas fúngicos, em que nós podemos colocar no local, ou então tomando com uma cápsula vegetal, que a da terra também tem. E eu já apresentei aqui várias vezes. Ele também é bom para as nossas articulações, para os nossos músculos. Então, podemos também colocar topicamente. Ele também ajuda com os nossos intestinos, com as cólicas, com a prisão de ventre. E a nível emocional é espetacular. Porquê? Porque este óleo, este óleo que está aqui, vai nos ajudar com a nossa autoestima. Com a nossa autoconfiança, com a nossa autovalorização, com o nosso amor próprio. Ele ajuda a eliminar emoções como a culpa, como a autocrítica, como o autojulgamento, como a timidez, como o medo. E vai incentivar a termos valor por nós próprios, a autovalorizarmos, a aceitarmos exatamente como nós somos, a amarmos de forma incondicional. Portanto, se tem qualquer emoção destas, acredito que todas as pessoas têm um pouco destas emoções. Portanto, é que este óleo, para mim, é puderoso. E eu o utilizo muitas vezes. Como é que eu o utilizo? Para me ajudar a nível das emoções, coloco ou aqui junto ao coração, ou no umbigo, sempre diluído. E também utilizo no difusor. Está ali. Que a nível aromático também nos ajuda muito a nível das nossas emoções. Portanto, meus queridos amigos, aqui vos deixo com mais este vídeo. E se vocês gostaram, agradeço que coloquem um gosto. Um gosto. Que subscrevam o canal se ainda não são subscritores. Que partilhem, que comentem. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E neste caso é mesmo com muito amor no coração. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma